O Tarot Mais Porte tá de volta e você que tá doido pra ver o Londrina voltar a encarar um grande do nosso futebol, um gigante, então preste atenção. No dia 17 de março tem Londrina contra o poderoso Santos e já começou a venda de ingressos pra essa partida contra o Peixe. O primeiro lote de ingressos tem os seguintes valores, esses ingressos que já estão à venda, preste muita atenção, tá? Ingressos do primeiro lote. Vamos lá pra valores de arquibancada. A entrada inteira tem valor de R$ 50,00. Meia entrada pra arquibancada custa R$ 25,00. Atenção pra quem prefere o setor das cadeiras. A entrada inteira tem valor de R$ 60,00. Meia entrada pra setor coberto custa R$ 30,00. Vale lembrar mais uma vez, estes são os ingressos do primeiro lote. Se você quer saber os locais de venda e informações adicionais sobre os ingressos pra Londrina e Santos, acesse o site oficial do Londrina Esporte Clube. O endereço é facinho, londrinaesporteclube.com.br. Ok?